Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem, tudo certinho? Vamos lá, vamos dar continuidade aí, né, nessas informações que eu estou trazendo para vocês, Adventistas do Sétimo Dia, que está fazendo ceninha, né, porque um líder Adventista, um pastor Adventista lá na Alemanha e um pouquinho mais para trás, ano passado, na Itália, fizeram parte de um ato ecomênico dentro da Igreja Católica. Então agora vocês tudo fazendo ceninha, como é que pode isso e aquilo, né? E no vídeo passado nós vimos o quê? Exatamente a comprovação disso. Lembrando que os meus vídeos nunca foram, são ou serão para tirar a fé que você tem na sua denominação, no teu líder religioso, nas doutrinas que eles pregam como verdade absoluta. Não, não é. A minha intenção aqui é fazer somente você raciocinar, pensar, se o que te ensinam realmente é uma verdade, né? Então nós, como eu venho dizendo ultimamente, né, que se tirar do Adventismo, o Sábado, Ellen White, Decreto Dominical e Marca da Besta, desaparece o Adventismo. É por isso que, né, aqui no Brasil, diversos pastores Adventistas insistem em pregar esse tipo de coisa, colocando um rótulo na denominação católica, né, na Igreja Católica, de que eles, a Marca da Besta, o nome, o 666, Decreto Dominical, tudo aquilo que você já sabe, eles querem colocar onde? Exatamente na Igreja Católica. E vocês viram, no vídeo passado, que é estranho, né, os líderes religiosos aqui do Adventismo, lembrando que não é só o Adventismo, o foco aqui é o Adventismo, porque eu estou vendo todo, a maioria dos membros e alguns pastores tendo xilique, fazendo ceninha, porque as pessoas participaram, né? Pois bem, e hoje, então, nós vamos dar continuidade, nós paramos aqui, que nós, eu vou trazer para vocês aqui a informação, aonde surgiu, como surgiu o ecumenismo, né, o Conselho Mundial das Igrejas e assim por diante. Então, vamos ao organograma, né? Então, o Conselho Mundial de Igrejas, ela está acima, no organograma, ela está no topo, né? Então, vamos ver aqui, né, essa estrutura montada. Lembrando que o Conselho Mundial das Igrejas, a Igreja Adventista se abroga de que ela não faz parte desse concílio. Vamos ver, tá bom? Vamos lá. Então, logo abaixo do Conselho vem o Conselho Latino-Americano de Igrejas, eu estou trazendo aqui para o nosso lado. Abaixo do Conselho Latino-Americano de Igrejas, vem o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs. Então, veja, né? Então, tem o Conselho Mundial, o Conselho Latino-Americano, o Conselho Nacional, e nós temos, abaixo do Conselho Nacional, o SESI, Focolares e Coinonia. Se você quiser saber mais detalhadamente o que significa isso daí, depois entra no Google, porque o meu foco aqui é fazer você, Adventista, perceber que você está sendo enganado até agora, achando que você não faz parte de um ecumenismo junto com a Igreja Católica, que o teu líder religioso precisa desse terrorismo para manter viva a denominação Adventista. Então, nós temos o que aqui, né? A estrutura é o Conselho Mundial, o Conselho Latino, o Conselho Nacional, e abaixo aqui, você está vendo as três organogramas da estrutura ecumênica mundial a partir da sua sede em Genebra, na Suíça, e o organograma está direcionado aqui para o Brasil. Cada região tem um organograma deste, tá certo? Um organograma deste, mostrando como é que é essa hierarquia. Tá certo? Muito bem. Com isso em mente, né? Com esse organograma aqui, feito, vamos ver onde está a organização Adventista nisso. Vou trazer aqui informações, como eu disse, eu vou trazer informações antigas para você, meu querido, que está tendo xilique, porque você viu um pastor Adventista fazendo parte de um evento ecumênico, eu vou trazer coisas antigas, lá dos anos 70, 80, 90, para ver que isso não é novo, e estão te enganando. Tá bom? Vamos lá. O ecumenismo. Vamos a ele. Vamos examinar alguns livros escritos pela Igreja Católica que orientam as igrejas em como se unirem em busca do ecumenismo tão almejado. As lideranças das igrejas em geral têm atendido essas orientações e, nos últimos anos, têm procurado implantar esse conceito em seus membros e inserindo em seus livros denominacionais as orientações preparadas pela Igreja Católica Apostólica Romana. Aí você fala assim, não, mas na minha igreja não é assim, você como Adventista. Não, ninguém está ensinando nós desse jeito, eles não precisam ensinar porque vocês aprenderam que a ordem vem de cima para baixo e vocês obedecem. Tanto é que vocês guardam o sábado porque a ordem vem de cima para baixo mas não tem base na Bíblia para você guardar o sábado. Você crê na doutrina da trindade, doutrina importante para fazer parte do Conselho Mundial das Igrejas que não tem base na Bíblia mas a ordem vem de cima para baixo e você obedece. Você é um dizimista fiel que não tem base na Bíblia para você que não é um hebreu que não mora em Israel que não tem templo não tem nada ser um dizimista aos moldes do Antigo Testamento mas a ordem vem de cima para baixo e você obedece. Então você não precisa ouvir orientações em doses homeopáticas quando vier a ordem você vai cumprir pronto você vai falar não isso daí é porque da Igreja é verdadeira tá então vamos lá o que é o ecumenismo então ecumenismo é ultrapassar as divisões a graça de Deus incitou membros de muitas igrejas e comunidades no nosso século a esforçarem-se por ultrapassar as divisões herdadas do passado e por construir de novo uma comunhão de amor pela oração pelo arrependimento e pelo recíproco de perdão pelos pecados de desunião do passado e do presente por encontros de ações de cooperação e diálogo teológico tais são os objetivos e atividades daquilo que se veio a chamar movimento ecumênico então o movimento ecumênico é este conceito trazer todas as pessoas a se arrepender do que acusar um a outra tal para um mesmo objetivo e quando está aqui neste século como eu disse eu trouxe estou trazendo informações antigas para você perceber que isso não é novo tá bom vamos lá ecumenismo é a unidade dos cristãos por movimento ecumênico entende-se as atividades e iniciativas que são suscitadas e ordenadas de acordo com as várias necessidades da igreja e a oportunidade dos tempos no sentido de favorecer o reestabelecimento da unidade dos cristãos você lembra que o teu pastor adventista disse lá naquele evento ecumênico que se a pessoa não for ecumênica ela não pode ser um cristão ela está falando exatamente isso aqui ó você se lembra que o pastor que foi lá reverenciou lá aquela imagem do crucifixo de ouro e tudo mais é isso aqui ó reestabelecendo a unidade dos cristãos é isso que eles estão fazendo então ecumenismo você viu como é que apareceu né qual é o organograma o que é né o que no seu bojo o que é a unidade de todos os cristãos de todas as denominações quando ele surgiu e por quem concílio mundial das igrejas o concílio mundial das igrejas ou de igrejas que é o organismo mundial que controla o ecumenismo foi fundado em 1948 em Genebra na Suíça atualmente estão associadas mais de 350 igrejas inclusive a conferência geral dos adventistas do sétimo dia é adventista inclusive a conferência geral dos adventistas do sétimo dia a associação ecumênica internacional foi fundada na Suíça no ano de 1968 pelas igrejas ortodoxas católicas reforma episcopal espanhola evangélica espanhola anglicana luterana batista pentecostal e adventista percebeu que o adventismo ela estava no momento da criação do concílio mundial das igrejas que esse concílio traz a ideia do ecumenismo e no final aí você vê você vai ver que todas essas informações não são informações ao léu tem a fonte aí tá bom então quem quando surgiu e por quem surgiu em 1968 por diversas denominações inclusive atua aqui ó ó atua a adventista do sétimo dia vamos lá vamos continuar originou-se o movimento originou-se nas igrejas derivadas da reforma nesse sentido estrito o movimento ecumênico surgiu nas igrejas nascidas da reforma tendo mais tarde a igreja católica e as igrejas ortodoxas aderido a este movimento também surgiu entre os nossos irmãos separados por moção da graça do espírito santo o movimento cada vez mais intenso em ordem a restauração da comunidade de todos os cristãos este movimento de unidade é chamado de ecumênico só deixa eu parar um minutinho aqui você viu aqui que eu coloquei negrito e tatarjado irmãos separados é assim que a igreja católica vê todas as as denominações protestantes evangélicas inclusive os adventistas sabe por que que eles chamam de irmãos separados porque a doutrina central da igreja católica apostólica romana e que é a trindade e as denominações evangélicas protestantes e por aí vai que são criadas a partir da reforma quando elas têm também na sua doutrina espinha dorsal que é a crença da trindade são chamados de irmãos separados você já viu eu comentar isso na série sobre a trindade tá certo então esse movimento é o movimento chamado ecumênico ecumênico tá certo e a tua igreja adventista está enfiada até o pescoço nisso vamos lá vamos continuar característica da união ecumênica vamos ver as características então vocês já sabem que existe lá uma hierarquia você já sabe com quem existiu como existiu quando existiu agora vamos ver uma ou características da união ecumênica dessa ideia diz assim unidade na diversidade a comunhão no interior das igrejas particulares e entre si é um dom de Deus a unidade da igreja realiza-se na riqueza da diversidade então veja o fato de ter denominações cada uma com as suas características está tem-se a ideia inclusive a igreja adventista meu querido que essas diferenças doutrinárias não impede não impede de ter uma unidade ecumênica a diversidade na igreja é uma dimensão da sua catolicidade contudo a própria riqueza desta diversidade pode originar tensões na comunhão o que que está dizendo às vezes pode ter alguns líderes que vai falar assim olha o 666 é o papa o sinal da besta o decreto dominical a perseguição é disso que está falando tá porque eu estou colocando a carapuça no adventismo e detalhe não ouvi falar eu vivi 20 anos lá dentro tá mas a despeito dessas tensões então a despeito desses comentários o espírito continua a operar na igreja chamando os cristãos na sua diversidade há uma unidade cada vez mais profunda então meu querido adventista então o seu pastorzinho lá porque ele mesmo se chamou de pastorzinho eu só sou um pastorzinho quando ele começa a falar aquele tipo de bobagem não há problema nenhum para o ecumenismo porque o ecumenismo já previu essas tensões tá bom por isso que tem pastor adventista participando de evento ecumênico vamos lá vamos continuar continuando na característica então da união ecumênica você já viu que tem tensões porque cada um tem uma particularidade mas isso não é problema e agora vamos continuar esta unidade que por sua própria natureza exige uma plena comunhão visível de todos os cristãos é o fim do último movimento ecumênico o concílio afirma que esta unidade não pretende de modo algum sacrificar a rica diversidade de espiritualidade de disciplina de ritos litúrgicos e de elaboração da verdade revelada que se desenvolveram entre os cristãos na medida em que essa diversidade se mantenha fiel à tradição apostólica vamos lá vamos destrinchar o que está escrito aqui olha só a unidade a união que é o ecumenismo das religiões das denominações prevê estas diferenças mas as diferenças não vai cobrir aquilo que une ela todas as denominações no concílio ou no ecumenismo por um motivo sabe qual é isso mesmo a crença na trindade é você é o irmãozinho afastado que vai voltar através do ecumenismo vamos lá vamos continuar bom aqui eu vou trazer informações do livro misto cremos da igreja adventista do sétimo dia que vai você vai perceber perfeitamente que o que misto cremos orienta os membros da denominação adventista é exatamente o que nós acabamos de ler sobre o ecumenismo a unidade na diversidade que essa unidade não pode ser desconsiderada por causa das diferenças doutrinárias e por aí vai tá certo mas nós vamos agora não não é agora é no próximo vídeo tá certo meu querido legal que vocês vieram até aqui não se esqueça de que os meus vídeos nunca foram são serão para tirar a fé na sua denominação no meu caso aqui neste nesta seriezinha aqui estou trazendo informações que ninguém trouxe para você e nós vamos ver no próximo vídeo uma coisa muito interessante no livro de doutrinas da igreja adventista que fala exatamente do evento ecumênico mas isso é no próximo vídeo tá certo um abraço a todos e até lá vamos lá vamos aguardar tchau